Senhor meu Deus O céu azul De estrelas Pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando eu medito Em teu amor tão grande Teu filho dando Ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Jesus E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste Então me transportar O adorarei Prostrado e para sempre Para sempre Minha alma Minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 A CIDADE NO BRASIL